Quando nos deparamos com emergência médica, como devemos proceder? A medida mais eficiente é ligar o 192 e seguir as instruções dos médicos emergencistas. O trabalho desses profissionais que salvam vidas e do serviço de atendimento móvel de urgência, você confere no Cidadania dessa semana. Cidadania, quinta às 8h45 da noite. Cidadania, quinta às 9h45.